O que é o Salto by Salters, Karina? Salto by o quê? O Salto by Salters, Salto by OSXSW, para facilitar a vida. É um festival de criatividade, tecnologia, entretenimento, games, música. Esse ano tem saúde, por exemplo, educação. E ele é uma mistura basicamente de Sundance com a CES e o Clashella. Esse é um dos principais festivais de inovação hoje em dia, mas ele nem sempre foi tão grande. O festival começou lá em 1987, em Austin, para divulgar a cena musical local. Durante os primeiros anos, um pequeno grupo se reunia para discutir o futuro da mídia e da tecnologia. Naquela época, a indústria do CD estava no auge. E o computador mais top, mais hype da época, era o Macintosh. Quem lembra? Aos poucos, o festival foi incorporando outros temas. O que seria dos direitos autorais com a chegada do streaming? E, por exemplo, o que seriam dos jornais com a chegada dos sites? Como as pessoas produziriam conteúdo com a chegada dos blogs? Ou o que seria dos games com o fim do desktop? O OSXSW, desde então, tem sido ponto e contra de criativos, empreendedores, publicitários, ou só entusiastas de tecnologia. Tem um monte de gente famosa também, como Mark Zuckerberg, Elon Musk, a Michelle Obama, a Marissa Mayer, o próprio Edward Snowden, e um monte de gente conhecida. Foi lá que artistas que hoje são muito conhecidos também, como a Sia, o John Mayer, a própria Amy Winehouse e The White Stripes, tiveram um empurrãozinho na carreira. O Salt by Salters também é uma boa oportunidade para empresas da economia colaborativa e startups. Alguns exemplos de empresas que nasceram por lá são Twitter, Airbnb e Wikipedia. Algumas das principais estreias cult da TV e do cinema também estreiam por lá. Algumas das séries e filmes que já estrearam por lá são Kikaz, American Gods, Westworld e Hellboy. O festival ficou gigante e se tornou o lugar ideal para se conectar com tendências, comer churrasco e beber cerveja. Para a tristeza dos hipsters, isso atraiu um monte de gente que está lá tentando descobrir o que vai bombar no próximo ano. Ai, que mainstream. O lema Keep Austin Weird ou Mantenha Austin Esquisitona é um apelo para que o festival continue diferentão e inovador como a gente gosta. O SXSW é o evento que mais gera renda para a cidade de Austin. É um rendimento que se compara ao rendimento das cidades que recebem o Super Bowl, a final da NFL. E você, ficou afim de ir para a SXSW? A gente te leva para lá, a gente te traz todas as novidades no nosso site, nas redes sociais e na impresso. Enfim, a gente vai mostrar tudo o que a gente vê por lá. Fique ligada.